e fala rapaziada beleza hoje eu tô fazendo uns desenho aqui na minha na minha caixa de que eu guardo as raias né eu utilizo essa caixa aqui para guardar as raias aí hoje eu tô fazendo uns desenho nela aqui para dar uma incrementada nela né a gente tamo confinado em casa não pode sair a gente tamo aqui inventando né para passar o tempo e daqui a pouco eu vou dar vou mostrar ela aqui para vocês verem como ela tá ficando eu quero deixar ela bem bem legalzinha mesmo e isso aqui é uma é um é um pirógrafo é utilizado para para gravar desenho em madeira nome essas coisas né eu vou tá utilizando isso aqui para fazer desenho em carretilha essas coisas aí que eu pretendo trazer para o canal aí mais para frente né o canal tá só começando vamos ver se vai dar certo entendeu ideia para trazer para o canal a gente tem de monte mas precisa ver se vai dar certo o canal né a gente faz só para nós mesmo mas por enquanto eu vou aí trazendo o que dá para vocês aí né de novidade sempre procurando trazer novidade e uns pipa diferente eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui como a caixa tá ficando e aí ó é a parte de cima dela que é a frente que vai um vou colocar uns acabamento aqui na parte dos cantos para não quebrar nos quatro cantos vou colocar esse aí tem um lado aqui que eu já pintei peraí deixa eu ver o lado aqui esse aqui que eu já fiz mais um tem desenho também aí ó tá ficando legal aí a caixinha top né aí eu vou pensar o que eu vou colocar mais aqui de desenho e depois eu mostro para vocês no canal aí fazer a frente aqui aqui vai o negocinho para segurar aqui as duas travinhas para fechar a caixinha aí precisa ver alguma coisa para fazer aqui e desse lado aqui também inventar mais alguma coisa aqui em cima aqui né esses espaços aí eu vou inventar mais alguma coisa aí beleza é isso aí que eu queria deixar gravado aí no canal e mostrar para vocês aí também certo aí ó que top caixa para guardar raia beleza rapaziada é isso aí valeu